Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Bom gente, hoje venho trazer para vocês uma triste notícia aí, que foi a perda de um famoso muito importante na TV brasileira que nos deixou neste domingo. A informação foi divulgada pelo site G1, que foi a partida do, a morte na verdade, do Tom Veiga, que quem é o Tom Veiga? É o intérprete, o ator que interpreta o Louro José lá do programa da Ana Maria Braga, eles trabalhavam juntos, ele fazia o Louro José há mais de 20 anos, desde quando a Ana Maria Braga começou a fazer programas lá na Record, que o Louro José participava como, digamos assim, integrante do programa dela e fazia muito sucesso, era digamos assim, o parceiro fiel da Ana Maria Braga. E ele foi encontrado morto, pelo que foi divulgado no site G1, no apartamento dele no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, até o momento que esse vídeo está sendo feito, ainda não tem a causa da morte, mas a qualquer momento, voltamos aqui no canal ou também no site colunadatv.com para trazer mais informações para vocês, o que realmente aconteceu. Ele que havia se separado recentemente, enfim, teve uma separação aí. Então vamos aguardar para novas informações a qualquer momento aqui no canal e também no site colunadatv, o que a gente pode dizer nesse momento, que ele possa descansar em paz, a alma dele descansar em paz, e nossos sentimentos para a família, para os amigos, para a Ana Maria, para todo mundo aí. Então é isso, gente, fico por aqui, meu Instagram que está na tela, arroba andréponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas todos os dias lá para vocês. E se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas. A gente se vê no outro vídeo, até o próximo então. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Hoje eu falo com vocês sobre a Lívia Andrade, ela que deixou o SBT, que trabalhava no SBT por um bom tempo, enfim, fez a sua história no SBT, apresentou diversos programas, o último que ela apresentou foi o Fofocalizando, depois o Fofocalizando saiu do ar, e aí algumas semanas depois ela acabou sendo demitida, não só elas, mas muitos funcionários. E aí hoje o Léo Dias divulgou a informação que Lívia Andrade foi sondada para estar no próximo Big Brother Brasil 21. Por quê? Porque eles, segundo o Léo Dias, eles pretendem fazer uma outra edição com metade dos participantes famosos e metade anônimos, como foi a edição passada, que fez muito sucesso. Então eles querem aproveitar esse sucesso e fazer um Big Brother semelhante. Então dizem que Lívia Andrade foi sondada para estar entre os participantes famosos. Vocês lembram que tinha o grupo Camarote, que eram os famosos, e o grupo Pipoca, que eram os anônimos, né gente? Então a Lívia Andrade foi sondada para estar no Big Brother, segundo o Léo Dias. E assim, eu acredito que agora, depois que essa informação vazou, eles não vão querer mais saber da Lívia Andrade, porque quando vaza o nome bem antes, eles acabam optando por outro nome, como na edição passada, alguns nomes vazaram antes e eles acabaram substituindo por outros. André Surac também dizem que foi sondada para estar no Big Brother, então também acredito que não vai estar porque vazou. Mas é isso gente, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Deixa seu comentário, a sua opinião, que eu quero saber também. Fico por aqui, meu Instagram que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas. E se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nada do nosso canal. Então, continue sempre ligados aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que assistem os nossos vídeos. E a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo, então. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos para você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias. Você que está chegando pela primeira vez, também sejam bem-vindos. Olha só, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre a MC Mirella, que está lá na fazenda, né? Está tendo uma participação polêmica, arrumou confusão com muita gente, principalmente com a Raíssa, enfim. E aí, na sexta-feira teve a festa, né, gente? A festa lá na fazenda. E Mirella resolveu, digamos assim, fazer as pazes com todo mundo. Parece que tinha até alguma coisa na bebida deles, né? Porque todo mundo resolveu fazer as pazes, né? A Mirella ela pediu, conversou com a Jojo Tordinho, se entendeu, conversou com a Raíssa, se entendeu, conversou com todo mundo que ela tinha alguma, alguma, que ela teve algum atrito lá dentro, gente, se entendeu com todo mundo. Aí fica a questão, né? Será que a Mirella está sendo verdadeira mesmo? Ela sentiu que ela deveria fazer as pazes com essa pessoa? Ou ela está fazendo isso por jogo, né? Ela viu que o lado dela está fraco, porque a Carol Narizinho saiu, a Luísa Biel saiu, a Vitória saiu, o lado dela, ela percebeu que está fraco e ela decidiu passar para o outro lado, que ela viu que é mais forte. Será que isso é um jogo? Ou será que ela está sendo sincera mesmo, hein? Comenta aqui o que você acha. Quero saber a sua opinião. E ela deu um... Estava conversando com a Jojo Tordinho, com a Raíssa, não me lembro, e ela falou o seguinte, olha, eu tenho um público lá fora que eu preciso desse público para ir no meu show, para assistir os meus vídeos, então eu preciso passar uma boa imagem, né? Então deu a entender que ela estava tentando limpar a imagem, mas eu quero saber você, que está me assistindo, o que você pensa? Ela está sendo sincera, está sendo verdadeira, ou é um jogo, tudo isso, é uma estratégia da MC Mirella? Comenta aqui embaixo o que você acha, dá a sua opinião, seu comentário, que eu quero saber, tá bom, gente? Fico por aqui, meu Instagram, esse que está na tela, arrobaandraponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas, então não deixa de se inscrever não, para não perder nenhum vídeo, a gente se vê em outro vídeo, então até o próximo vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso vídeo e nosso canal, olha só gente, hoje eu falo com vocês sobre o Lucas Maciel, que é conhecido como Lucas Self, está lá na Fazenda, por quê? Porque um ex-colega dele de programa, o Evandro Santo, que participou do Pânico, que trabalhou junto com o Lucas Self lá no Pânico, na Band, ele participou de uma live, ele fez uma live nas redes sociais aí essa semana, e aí ele deu uma declaração, digamos assim, um tanto quanto polêmica sobre o Lucas Self, ele disse o seguinte, que ele acredita que o Lucas Self seja gay, por quê? Porque quando eles trabalhavam juntos lá no Pânico, ele nunca viu o Lucas ficar com nenhuma mulher, depois ele falou também que o Lucas Lucas ligava para ele quase meia-noite, mandava mensagem para ele, pedindo entrada VIP na Gambiarra, que é uma balada GLS de São Paulo, para quem não conhece é de São Paulo, e aí ele falou assim então que o Lucas seria gay, foi o que disse o Evandro Santo, tá gente? E o que mais? Ele falou também que ele torce para o Biel, entre o Lucas Self e o Biel, ele prefere o Biel, porque ele não torce para o Lucas Self e era o companheiro dele de programa lá, e assim, tudo indica que eles não se davam muito bem, eu achei essa declaração bem desnecessária, bem desnecessária, se o Lucas Self for gay ou não, acho que ninguém precisa expor isso, não é da conta de ninguém, ainda mais do Evandro Santo, eu acho que você tirar alguém do armário, se o Lucas Self não foi lá e se assumiu, ninguém precisa assumir por ele, eu acho que é algo muito particular, acredito que é algo muito pessoal a sexualidade de uma pessoa e ninguém tem o direito, na verdade, de expor a sexualidade de uma pessoa, não é? Você que está me assistindo, fala aí, você concorda comigo? Eu acho que se ele for gay ou não é problema dele, ninguém tem nada com isso, e também outra pessoa expor isso, eu acho totalmente desnecessário, eu acho que ele perdeu, o Evandro Santo perdeu a chance de ficar calado, ele recebeu muitas críticas nas redes sociais depois que ele fez essa declaração, obviamente que iria receber, mereceu receber, porque foi aquilo que foi desnecessário ele falar, ele perdeu a chance de ficar calado e falou algo desnecessário, gente, isso não tem relevância para ninguém, só para o Lucas Self, porque faz parte da sexualidade dele, isso não importa. Mas é isso, gente, comenta aqui o que você achou dessa história, deixa seu comentário, a sua opinião aqui no nosso vídeo, quero saber sua opinião também, convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas, então não deixa de se inscrever não, gente, tá? Continue sempre ligados aqui no canal para não perder nenhum vídeo, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Tchau.